Item 10. Processo 48.500.000.630.2015.64. Trata-se de proposta de encontro de contas entre os recebíveis das centrais elétricas de Rondônia S.A., CERON, antiga eletrobras de distribuição Rondônia, na conta de desenvolvimento energético com os débitos da concessionária no mercado de curto prazo, MCP. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa. E o diretor do Voto Vista é o diretor André Petrônio da Nóbrega. Bom, trata-se de proposta apresentada pela CCE mediante carta de 4 de setembro para realizar o encontro de contas entre os recebíveis da CERON na CDE com os débitos da concessionária no mercado de curto prazo. E a proposta foi apresentada nos termos que a gente expressa. Na sessão de 19 de dezembro de 2017, quando realizada a 48ª reunião público-ordinária do colegiado, iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor Tiago destacou que, conforme dispõe o decreto 9022, em seu artigo 11, inciso 4º, realizar o encontro de contas de débitos de créditos com a gente, com benefícios e obrigações pendentes relativos aos recursos da CDE. Apresentou o permissivo. E aqui fez as suas ponderações. Após analisar essas circunstâncias, o relator submeteu, então, o preto a julgamento do colegiado, manifestando-se por conhecer do pedido da CCE e no mérito de dar-lhe provimento parcial para autorizar a quitação na liquidação financeira do mercado de curto prazo dos débitos da CERON, decorrente da exposição do contrato da usina termoelétrica Termo Norte 2, com recurso da CDE. Após o voto do doutor Tiago, o então diretor Reive acompanhou o relator e essa diretoria pediu vista para melhor examinar a questão haja vistas as possíveis repercussões da decisão. E manifesta-se, desde logo, senhores diretores, desconforto quanto à tese de que a ANEL poderia, nos termos do parágrafo 10 do artigo 7 da resolução 748, suspender integralmente os repasses da CDE, em caso de descumprimento a qualquer das condições e dos limites estabelecidos na própria resolução. Registra-se que a matéria se encontra em exame nesse gabinete, nos autos dos processos citados, que tratam da avaliação dos relatórios de acompanhamento trimestrais das distribuidoras designadas relativas ao cumprimento aos planos de prestação temporária do serviço de distribuição do segundo trimestre, que foi julgada na sessão de hoje. Então, nada obstante, no mérito, não há como discordar do voto proferido pelo diretor Tiago. Com efeito, não haverá privação de recursos essenciais para a quantidade da prestação temporária do serviço público de distribuição, pois serão utilizados apenas recebíveis da CDE decorrente da exposição financeira do Termo Norte 2, para quitar a própria exposição financeira do Té Termo Norte 2. Dessa maneira, a questão da modulação do contrato entre CERON e Termo Norte 2 não afetará a quitação direta proposta pela CCE, pois eventual modificação na modulação do contrato e na exposição financeira do Termo Norte 2 automaticamente refletirá no próprio cálculo de recebível da CDE. Os recebíveis têm sempre necessariamente o mesmo valor que a exposição financeira. Acresce-se que, apesar de denominada como compensação de obrigações, a proposta das unidades organizacionais é, na realidade, autorizar a quitação pela CDE da exposição financeira da CERON, decorrente da Termo Norte 2. E por considerar que a CDE quitou em nome da CERON as exposições da distribuidora e passou a ser credora da CERON, autorizar a compensação dos créditos dos débitos da CERON com a própria CDE. Dessa maneira, também se acompanha o relator, o doutor Tiago, e vota-se por conhecer do pedido apresentado pela CCA e no mérito dá-lhe parcial o provimento para autorizar a quitação das liquidações financeiras no mercado de curto prazo, dos débitos da CERON, decorrente da exposição do contrato à usina Termo Norte 2 com recurso da CDE, e autorizar a compensação dos créditos dos débitos da CERON também com a CDE. É o voto. Bem, discussão. Eu entendi, então, que o seu voto... Acompanhe o voto do relator original. É isso, não é? O doutor Tiago. Tá. O doutor Tiago não vai mudar de ideia. Opa! Tá certo. Tá bom, então, também voto com o relator, em linha com o voto vista. Portanto, eu vou proclamar, então, a partir do voto original. Eu só estou com receio que eu acho que o voto original que está aqui no SICOR é o da impugnação, não é o da pedida da CCA. É verdade. O voto é repriser o texto do diretor Tiago. É, tá bom. Então, pode ser a partir do seu voto, não é? É isso, Tiago? Na verdade, é o voto do Tiago que eu transcrevi. Não, eu digo, porque, de fato, aqui, como o voto original do relator, está o pedido da CERON, não é? Porque está tudo no mesmo processo, não é? É, no mesmo processo. O quê? Pois é, mas está igual o voto que o André está... Não, mas está igual do... Está igual que o André... Eu proclamo a partir do voto do André. Então, portanto, eu proclamo que a diretoria... A diretoria decidiu, por conhecer do pedido apresentado pela CCER e no método, dá-lhe parcial aprovimento para autorizar a quitação das liquidações financeiras do mercado de curto prazo dos débitos da CERON decorrente da exposição do contrato da usina termoelétrico T.E. Termo Norte 2, com recurso da CDE, exclusivamente na parte relativa à cobertura do custo total da geração, CTG, decorrente do débito do mercado de curto prazo do T.E. Termo Norte 2 e autorizar a compensação dos créditos do débito da CERON com a CDE. Próximo.